O Caxias quer buscar sua segunda vitória. A primeira foi na inauguração para o Caxias. Depois disso, cinco derrotas. Bola para o alto, melhor para o Túlio. Desce por ali o paródio, bate para dentro, tem movimentação. Olha o JP, girou na marotagem. Linda a bola do JP. Mas picado para o Shilton, quem se movimenta, recebeu por ali o Nico. No perímetro, e aí é caixa, é doce na cumbuca. Colocando as barraquinhas, colocando os primeiros três pontos aí. E colocando o Cateuá Caxias do Sul também na frente. Olha o Gui Santos, linda bola do Gui, hein Marcelinho? Fez a abertura com o Gui Santos. O jogo não para, é intenso, hein? Temos aqui quase três minutos percorridos. Agora sim, conseguindo converter. Ed, vem para três! É doce na cumbuca, ó. E não foi convertida, já vem resposta rápida do Minas. Olha só como vem de bandeja, bonito, hein? Vai ficando para o Davi Rosseto. Vem para a primeira participação dele no jogo. Johnson Júlio! Você vai vendo o Pedro Mendonça. Já mudou boa parte da sua equipe nesse momento. Olha só que cestaça convertida pelo Nico, hein? Fica para a equipe do Cateuá Caxias do Sul. E o Gênios. Estamos no São José, temporada passada. Esse é o Túlio da Silva. Vê se valeram os pontos do Túlio. Eu acho que valeram. Acho que valeram, hein? Primeira temporada dele fora do Brasília, né? Ele ficou muito tempo sem jogar, né? Isso atrapalha, precisa de ritmo. Olha, linda a bola do Pedro Mendonça. Vem contra-golpe. Olha o Túlio. Marcação do Johnson Júnior. Chama para o baile. Foi lá para trás o Pedro Mendonça. Olha o Túlio. Linda a bola do Túlio, hein? Jogadaça. Olha o Davi Rosseto. Na verdade, eu estava certo. Era 19 mesmo. O JP fez o gancho ali. Boa virada do JP, né? Vamos ver o Paródi. Virou rapidamente para o Nesbit. Trabalha no perímetro. Foi para o chute. Briga do JP. Subiu o Túlio. Recuperação do Johnson Júnior. Paródi. É caixa! Foi bem legal. Agradecer ao pessoal de casa. Mais uma bola aí do Marrobadinho. O Paródi. E o contra-ataque rápido para o David Jackson. Sai em cima dele. Tem o Shilton também. Ele fez a abertura. Nesbit recebe. Entrega lá dentro. O JP. Largou. Tocina com o Buca. E com ele no azeda nunca, né? 5 pontos à frente. Boa virada do Nico. Túlio. Fez a finta. Vai para cima do Gui Santos. Que passe, hein? Que bola. Para o chute. E é caixa! O Shilton fez bem a parede. Olha a jogada do Nico. Ela toca no aro. Briga no garrafão. Rebote ofensivo. Antônio. Para 3! Segura da vida. Uma balançada no perímetro. Vem para o chute. Para 3! E é doce na com o Buca! Até para tentar impedir essa bola de 3. Vamos ver se vai funcionar. Fez a abertura. Túlio da Silva chutou. Para 3! Vem o Caxias do Sul. Terra do Vinho, né? A uva também, né? Vem ver se chute por ali do período. Olha só o penbaio de bola de 3 agora, hein? E a marcação do Nico. Ele balança. Tenta acelerar. Passou pelo Shilton também. Entregou por ali para o Davi Rosseto. Chutou para 3. Vem mais uma vez o Queiroz. Embaixo da tabela. Rapidamente para o Paródia. Entrega nas mãos do Rafa Moreira. Saiu o Davi Rosseto. Passa por dentro. Boa bola na cabeça do Garrafão. Que chute do Queiroz, hein? Essa é a segunda chance. Esse rebote ofensivo do time mineiro. E aí, obviamente, que você permite que o time adversário tenha outra chance de pontuar. O que aconteceu diversas vezes nesse primeiro tempo. É movimentação do JP. Chega por ali o Nesbitt. Tem o Paródia. Tenta a passagem. Boa bola para o JP. Que finta. Que drible. Que jogada do JP. Certo. Ele sentiu alguma coisa na jogada defensiva da equipe do Caxias. Montada para participar de uma competição. Mas é aquilo, né? O basquete a gente já viu de tudo. Acontece de tudo. Olha o Big aí. O Big está bem demais. Olha o Tuller entrando no jogo. É isso que precisa. Evitar distanciamento social. E o Chilton está sentindo na costela. Provavelmente ele recebeu uma pancada no início. Claro. Rafa Moreira brigou. O Nesbitt também entregou lá atrás. Paródia. Que passem para o Nesbitt. Para a cravadaça. O que é isso? É enredo de novela do Manuel Carlos, meu amigo. O técnico Barbosa pediu para a equipe do Caxias acalmar um pouco. Ele está sentindo a equipe um pouco ansiosa demais na marcação. No início é muito o que pareceu, né? Na temporada passada, quando o Minas trouxe grandes nomes. Mas é claro que demora um tempo até a equipe se conhecer, né? E coincidentemente estreou as duas vezes perdendo para o Flamengo, né? Pegadinha bonita do Antônio, mas não converteu. Dentro do garrafo foi doutrinado, hein? Paródia se manda. Vem sozinho bandejando. Segura essa bola na canhota. Entregou ali para o Davi Rosseto. Bate para dentro, para cima do Nico. E aí a paralisação vai ter dois lances livres agora o Davi Rosseto. Antônio entrega lá para o Túlio. Se movimenta o Ed. Está bem povoado ali o perímetro do Minas. Olha só o que fez o Túlio. Meu Deus, que indecente, hein? Na cara do Nesbitt. Panorama lá da quadra. O Túlio já está em quadra, né? Já está ali ajudando, se movimentando. Olha uma rolada para ele. Bate para dentro, para cima da marcação. Chegou para ali o JP. E já deu aquele espanto ali para cima do Túlio. Olha o passe picado para ele. Que bola do David Jackson, hein? Que bola do David Jackson para o JP. Tem que ser assim mesmo, tem que ser sincero. Mas já vou lá, mas já vou lá. Vamos ver por aqui o Minas. JP conseguindo converter. O que é isso, hein? Abriram a porteira, a boiada passou. Com 18 pontos, desculpa, com esse ponto aí que acabou de fazer. É aquela entrega que eu falei antes do jogo que você sabe que ele vai te dar, né? Um duplo-duplo. Por ali para o Ed. A descida é rápida. Fez a ligação. Já deixa nas mãos do Gui Santos. Entregou rapidamente. Que troca de passes, hein? Que que é isso? Requintes de crueldade nesse segundo de posse ainda para o Cateucaxias do Sul. Pedro Mendonça. Tenta bater para dentro. E aí, fez uma cestaça. Agora o Pedro Mendonça. Eu não acreditei nele nessa bola, não. Aí o Davi Rosseto. Entrega lá fora. David Jackson. Que bola do David Jackson, né? E vamos aqui para esse giro do Cateucaxias do Sul. Boa virada para o Antônio. Vai tentar um arremesso. Tentativa por ali do Rafael Stabli. E aí conseguindo. Caiu para 14. É diferença. E um abraço para o pessoal do Colégio Santo Antônio, é isso? É. Equipe de basquete lá do Colégio Santo Antônio. Olha o Davi Rosseto. Bola para três. Aí o Túlio. Brigou com o Rosseto. Melhor para ele. Excelente roubada. Se manda. Encara a marcação. Entregou lá atrás. Rafa Moreira do perímetro para três. E é caixa. Que agora é a Champions League, né? Da Liga das Américas. E você acaba fazendo um investimento que você não pode, não consegue pagar. E aí aconteceu o que a gente já previa. O que a gente lamenta. Espera que o Vasco volte de novo. Mas você tem que saber construir isso aos poucos. Então você tem que ter um pouco de paciência. Grandes clubes. E se a gente for analisar o que eu acabei de falar, o primeiro tempo do Caxias foi de igual para igual. Jogou bem. É que o cobertor é curto. Você não tem o mesmo elenco que o time do Meiras. Então você acaba sofrendo. Se fizer uma vantagem ainda maior. Está de 22 pontos. Pode chegar no mínimo a 24 pontos. Vai tentar de três, hein? Vem para o chute. É caixa. Do quinto ao décimo segundo colocado, eles se enfrentam nas oitavas de final. E aí os quatro que passarem enfrentam as equipes que já estão esperando ali da primeira à quarta colocação. E o KTO Caxias do Sul na sequência enfrenta a Unifacisa. Jogo também do dia 6. Inclusive estaremos nesse jogo, né Marcelinho? Verdade. No próximo domingo. Fim de partida por aqui. Fim de partida por aqui.